O meu amigo, Elias, o verdinho da Band. Como vai Elias? Tá bom querido? Elias sempre trazendo, toda semana ele traz alguma novidade pra gente. O que é que você trouxe essa semana? Luiz, dessa vez nós fomos nas ruas, nas avenidas, pra registrar o trabalho dos artistas de rua. Eles utilizam do seu dom pra sobreviver, né, nos sinais de trânsito da nossa cidade. Então nós vamos ver o VT e depois a gente vai comentar um pouco sobre o trabalho desses artistas. Vocês vão ver o trabalho dos artistas que trabalham, pessoas humildes, mas que são artistas, porque a arte está nas mãos, no saber, né, e eles trabalham nas ruas. E Elias sempre traz essa cobertura. Põe aí a matéria, minha filha. Artista de rua mostra o seu valor nos sinais de trânsito das grandes avenidas de Natal. A arte se expressa através das mãos de palhaços e malabares do asfalto, que exibe verdadeiros espetáculos a céu aberto. Sobre o olhar desconfiado da maioria dos motoristas que circulam pela cidade. O palhaço Enaldo Lima trabalha há 11 anos na avenida Roberto Freire. E arranca sorrisos com criatividade e bom humor, sempre cantando em inglês. Sou de Mato Grosso, nasci em circo, sou sicense. Vim para aqui em Natal, faz 11 anos que eu saí de circo. Estou aqui no Sinal há 11 anos. As pessoas sempre me ajudam daqui que saem o meu sustento. Me dão cesta básica, me ajuda muito. Isso agradeço muito a Deus. Carlos Eduardo, 25 anos e ex-morador de rua, constrói sua casa e sustenta a família com dinheiro carregado honestamente no Sinal. Eu faço 50 vezes, faço 60 reais, 70 reais. E eu não desanimo por isso, né? Para mim está legal, né? Porque é honestamente, né? É um trabalho digno, né? Que aqui, nós vivemos aqui na rua, mas isso é uma arte. Nós somos artistas de rua. Você sabe que para a vida de ser um artista não é fácil. Bruno Pedrosa, natural de Brasília, com formação em mecânica industrial e massoterapia, gostaria de ser visto pela população como artista e não como vagabundo. A forma que as pessoas tratam o artista na rua aqui, às vezes, é um pouco estranho. Nem sempre é bom, nem sempre te olham com bons olhos, né? Às vezes, as pessoas te olham como vagabundo. Ah, é mais um vagabundo, não um artista, entendeu? As pessoas não veem que existe uma pessoa por trás do malabares ou daquela apresentação que vive, que tem conta para pagar, que tem mulher, que tem filho. Então, assim, eu sou um artista e eu vivo disso, né? Quando, assim, não estou trabalhando, estou desempregado, é esse o meu emprego. É o que vai pagar a comida da minha casa, vai pagar as minhas contas, a pensão da minha filha e tudo mais. Então, as pessoas podiam mudar um pouquinho essa visão, né? É, eu quero aqui parabenizar meu amigo Elias Verdinho, que está sempre trazendo matérias lindas. Olha, porque você tem que saber separar o que é o limpador do parabriso, o que limpa. O que tem o que limpa? Quando você consente que é educado, aí você dá aquela moedinha. Tem aquele que já chega jogando água, não quer nem saber se você quer, que é mal educado. E você tem o artista de rua, que é esse aí, o palhaço fazendo maravilhoso com aquelas coisas de fogos, de não sei o quê. Isso é uma arte. E ele, no momento de desemprego desse, ele tem que usar a arte dele, como eu. Eu fui cantor de bazinho, muitos, eu conheci minha mulher, que se apaixonou por mim, cantando no bazinho, na Bernadine, no violão de ouro, né? No beco da música, eu cantava também, para ganhar sobrevivência. Então, os artistas precisam ter o respeito, o carinho dos artistas. Saber separar o artista do falso artista. Então, é preciso ter essa visão, né? Inclusive, Luiz, dado essa violência, muitas pessoas não baixam nem o vidro do carro, né? Porque elas já pensam que vão sofrer um assalto, vão ter problemas, mas a gente tem que ver que esses artistas de rua, eles usam... É perseguição, né? Com certeza. Eles usam o dom que Deus deu para eles, para sobreviver da arte deles ali no sinal. Então, se você não pode ajudar, pelo menos respeite o trabalho desses artistas, que merecem demais, né? Já estamos aqui mandando um beijo, um abraço, e mostrando o nosso respeito quando o nosso querido jornalista Elias Verdinho foi lá ver de perto, filmar e trazer para mostrar todo o Rio Grande do Norte. E o Face Live também aqui. O Brasil e o mundo estão assistindo pela Band Nordeste Urgente. Agora, o Brasil e 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 o Brasil são assistindo pela Band Nordeste Urgente.